Antigamente os caras falavam, pô, tu joga muita bola, daí eu dizia, não, não joga. Cara, eu sei que Deus me deu um talento, eu não posso negar a realidade. Eu consigo fazer isso e aquilo jogando bola. Eu sei que não veio de mim, todo dom perfeito vem do alto. Então se hoje eu consigo fazer o que eu faço e ajudar o meu time, não fui eu que produzi um dom pra mim sozinho. Deus me deu, eu desenvolvi. Eu tenho consciência do que eu represento hoje já pro futebol no mundo. Eu tô provando, cara, que eu sou um grande atleta no sentido de ser um baita profissional. Eu sou mesmo e eu falo isso até pra dar exemplo pros outros. De onde é que veio isso? Não tem um pouco da genética, mas vem do meu profissionalismo, porque ninguém faz milagre. Penso que o Brasil é um país agraciado por ter tantos atletas talentosos e as medalhas tão pipocando de tudo que é lado, cara. É muito gratificante fazer parte desse hall aí de atletas paralímpicos, né, que tá dando tanta alegria pro nosso país. Sou muito grata a tudo que tá acontecendo. Gratidão ao Gabriel por estar ao meu lado sempre. Gostei muito do resultado, né, meu quarto Parapan, minha quarta participação, separando as minhas expectativas. Eu como guia, né, eu sou uma alma pra ela, né. A gente pensa em correr muito junto. E a gente se disputando com as duas medalhas de ouro no mundial e ganhando mais uma vez a medalha de ouro aqui no 200, isso mostra que a gente tá numa sincronização muito boa, né. Foi meu segundo jogo de Parapan americanos, né, o meu primeiro foi em Lima, o qual eu fui campeão contra o mesmo atleta na final e dessa vez pude repetir a dose aí. O final foi bem difícil, o adversário evoluiu muito, mas graças a Deus tô levando mais uma medalhinha de ouro pra casa, né, pra juntar com a minha outra de Lima. É uma medalha aí, como eu tô sempre dizendo, em homenagem aos meus avós que faleceram há algum tempo e eram meus maiores apoiadores, assim, estavam sempre comigo, me levavam pros treinos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.